Fala galera, André aqui, beleza? E hoje mais notícias aqui indicadas lá no nosso Discord Essas notícias foram indicadas pelo Ala, pelo Unlike Max e pelo Ghost Punk, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas notícias aqui Brasil registra mais de 800 mortes por dengue 2024 Infelizmente essa notícia, ou felizmente, ou infelizmente Essa notícia está atrasada porque nós já batemos aí mil mortos por dengue Mas o que vocês tem que entender é que pelo menos morreram e foram pro céu Porque agora estão no governo do amor Eu sei, eu falo brincando isso, às vezes com um tom de deboche, cara Mas tem uma pessoa na minha família que tá com dengue, tá bem sério Tem um membro aqui do canal que tá, o pai do cara tá com dengue E tá ali meio sério também, tá ligado? Já faz algumas semanas e tal Eu sei que é uma parada ferrada, tá ligado? Mas eu fico até meio assim, cara, porque eu moro aqui nessa cidade há mais de 10 anos E nunca tinha se falado em dengue aqui Nunca, nunca tinha se falado em dengue E agora até a escola da minha filha mandou lá Um papelzinho pra passar repelente nas crianças Pra não sei o que, sabe? Tipo, em 10 anos eu não escutei nada de dengue aqui na cidade Mas agora eu tenho escutado cada vez mais, tá? Infelizmente, tá? Nós temos aqui esse cara falando aqui lá no Twitter Falando aqui, ó Certa vez comprei um notebook por um leilão, paguei 250 dólares Quando chegou na alfândega, a receita pegou ele e disse Não, um PC desses custa 500 dólares Tive que pagar 275 dólares de imposto Era isso ou eles mandariam o produto para descarte? Tem que acabar com isso aí, tá? O cara tá falando isso dia 12 de abril de 2023, né? E esse mesmo cara comentou aqui, ó Um maluco botou aqui Você trabalha de Uber? Por que não deixa eles decidirem? Não entendo esse direito de ser obrigado a pagar o governo Para ter um péssimo atendimento dele Aí aquele mesmo cara que tava reclamando do imposto Que ele pagou no notebook Não quer pagar imposto? Hahaha, vai pagar como todos Cara, essa parada que eu vejo no Brasil, cara É muito interessante porque, tipo assim Tu vê que o cara se fodeu Aí ele quer que todo mundo se foda com ele E aí entra aquela historinha Que um de vocês comentou certo dia Aqui num dos cortes aqui que teve na nossa live Que o cara falou que ele achou uma lâmpada mágica E saiu um gênio de dentro E ele falou assim Pode escolher qualquer coisa Mas qualquer coisa que tu escolher Eu vou dar o dobro pro teu vizinho E aí o cara pensou, pensou e pensou e falou Furo um dos meus olhos Tipo, cara, o brasileiro tem esse espírito de porco de merda, irmão Tá ligado? Porque ele se fode, ele quer que todo mundo se foda Só que o cara que era, ele quer que todo mundo se ferre, cara É uma parada muito absurda que os socialistas tenham um tesão por isso, né, cara Justiça multa a Prefeitura de São Paulo Por realizar homenagem a Michele Bolsonaro do Teatro Municipal, né Vale lembrar Pra quem não sabe, a Michele Bolsonaro ganhou um prêmio ali De cidadã honorária de São Paulo Uma porra dessas, tá ligado? E um juiz já mandou a parada Falou, ó, se fizer homenagem pra essa fascista Vai levar multa de 50 mil reais Uma parada desse tipo Porque eles estão utilizando o quê? Eles estavam utilizando lá o Teatro Municipal E aí o que acontece? Chegou um cara ali e pagou do dinheiro dele Quanto é que é o aluguel do Teatro Municipal? Ah, o aluguel do Teatro Municipal é 100 mil reais O cara pagou, tá aqui, tá pago Mesmo assim, foi multado Foram multados porque homenagearam a Michele Bolsonaro Cara, eu vou ser bem franco pra vocês, tá Se não tivessem multado Eu nem sabia que a Michele Bolsonaro Teria ganhado essa brincadeira aqui toda Mas a esquerda, eles são tão burros, tá ligado? Que eles precisam ficar divulgando esse tipo de coisa E outra, por que eles estão com tanto medo da Michele Bolsonaro? E eu já falei pra vocês por que é o medo Você sabia que entrou agora, né Algumas lives atrás eu comentei pra vocês Que é crime, virou crime Você xingar o cônjuge do presidente E se a Michele participar das eleições e ganhar as eleições? Eu acho que não ganha, né Mas já vamos pensar aqui num cenário hipotético Que a Michele participar das eleições, ganhar as eleições Quem fala mal do Bolsonaro não vai ter que ser preso? Porque quem tá falando mal da Janja Tá respondendo o processo E agora? A lei vai funcionar por um lado? Ou isso vai funcionar pro outro? Ou como é que vai ficar essa brincadeira aí? Né? Todos os animais são iguais, né? Mas tem alguns animais que são mais iguais do que os outros, né? Justiça penhora doações feitas à igreja de Valdemiro Santiago Olha só! Quantas... Quantas... Quantas doações foram penhoradas de igrejas no governo do Bolsonaro? Quantas doações... Vocês lembram disso? Vocês lembram, pessoal? Quantas doações de igrejas foram penhoradas no governo do Bolsonaro? É mesmo, né? Nenhuma! E sabe por quê, cara? Os esquerdistas, eles são completamente anti-religião, tá? Porque quando você é esquerdista, quando você é socialista A tua única religião é o Estado, meu querido É, a única religião é o Estado, cara Né? Não pode ter religião, cara A Haddad revela bolão do PT sobre a sua permanência E diz que quer seguir no cargo, né? Então tá rolando lá uma briga dentro do PT Essa notícia já tem alguns dias aí Dia 18... Não... Que dia que é essa notícia? Essa notícia aqui já é meio velha, né? Que tá rolando aí um... Agora o Lula quer tirar vários ministros E talvez a cabeça do Haddad vá rolar, tá, galera? Eu não sei não, galera Se tirar o Haddad, vão colocar quem? Se tirar o... Cara, o Haddad é um escroto, tá ligado? O Haddad escreveu no final da pós-graduação dele na faculdade Mestrado, sei lá que porra que foi Ele escreveu uma dissertação dizendo que o socialismo é bom Que o socialismo é maravilhoso A economia socialista é maravilhosa Depois que ele liberou Que ele conseguiu o mestrado dele lá Mestrado, doutorado, sei lá que porra que é Deu dois, três meses depois A União Soviética acabou Mas ok Mas ok, né? E aí nós temos aqui, ó Vamos lá, vamos lá O The Investor compartilhou com a gente aqui Roberto Campos Neto Que hoje é o presidente do Banco Central Que ele vai sair dia 1º de janeiro do ano que vem Dia 1º de janeiro de 2025, galera Ó, um grande abraço pra quem tem investimentos dentro do Brasil, tá? E aí eles colocaram aqui, ó Quem é Roberto Campos Neto, né? Ele tem mestrado em economia pela UCLA Né? Uma das... Uma das faculdades americanas mais conceituadas 18 anos no mercado financeiro Eleito duas vezes o melhor presidente do Banco Central do mundo E esse é um prêmio que não foi dado pelo presidente Esse é um prêmio dado por outros banqueiros De outros países, entendeu? Porque ele conseguiu manter a economia do Brasil estável Mesmo tendo diversos outros problemas acontecendo Então ele é um cara super conceituado Quem que tá sendo cotado pra entrar como presidente do Banco Central Dia 1º de janeiro do ano que vem Luiz Marinho Quem é Luiz Marinho? Sindicalista profissional E aí o que que o Luiz Marinho falou Numa entrevista Não sei se vocês viram esse vídeo O Luiz Marinho falou Não estou criticando o Banco Central Apenas dizendo que eles precisam estudar mais os fundamentos da economia Um sindicalista falando pra um cara que entende de economia Que eles tem que estudar mais os conceitos da economia Mas não vai ser o Luiz Marinho que vai entrar como presidente do Banco Central No dia 1º de janeiro de 2025 Eu já cantei essa pedra aqui E eu já coloquei o dinheiro no bolão Que quem vai ser a presidenta do Banco Central vai ser a Dilma Anotem o que eu estou falando E um grande abraço pra quem tem investimentos na B3 Quem comprou tesouro direto Quem investiu aqui dentro do Brasil Um grande abraço Porque vão colocar ali uma anta estocadora de venda Que conseguiu quebrar uma lojinha de R$1,99 aqui em Porto Alegre Um grande abraço a todos vocês Valeu e tchau, tchau 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 Tchau